Vou apoiar na cabeça para dar uma estabilidade, não deixa a cabeça solta, senão vai ficar uma noção aqui. Estabiliza. E essa outra mão é só de apoio aqui, não faz nada. Aí a mão aqui, com os dedos, levemente, não é isso aqui. Levemente você vai fazer um movimento de deslizamento da mão. Você vai puxar e voltar. Quando eu falo levemente, levemente mesmo. Difícil aqui. Tudo bem? Só isso aqui. Tudo bem? Você vai fazer durante. Uma deslização geral, você pode fazer um minuto. Ou três, um minuto. É uma que vai ter um segmento de tempo. Então, eu vou e volto aqui. Tudo bem? Aqui. Beleza. E é leve. Não pode ser incômodo. Então, veja a tua peça como você está fazendo. Tem um livro. Um cara do livro. Então, veja lá. Muito cokei...